Música Retornamos com o programa TV Inovadora, continuando a entrevista com Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, advogado e vereador eleito em Campo Morão, com 1.407 votos, né doutor? Bastante, né? Não tanto quanto os teus, né? São bastantes. O teu foi 1.800? 1.801. 1.801. Isso. Ah, ficou bom. Para mim aumentou. Em 2004 eu fiz 1.200 e alguma coisa. Mas eu não esperava essa votação. Para mim foi surpresa. Foi boa. É melhor corrigir. Eu não esperava a posição. Geralmente eu sou interrogado sobre a minha expectativa. E se a gente pegar algumas expectativas que a gente tinha de votação por pesquisas que a gente fazia antes e distribuísse, eu também não acreditava que eu faria 1.800 votos. Eu acreditaria também mais ou menos entre 1.100 a 1.300 votos, né? Só que a gente sabe que na semana final ou na quebra que dá nesse último período, às vezes aquele conceito, ó, o fulano já está eleito ou não está, chega no dia e acaba mudando um pouquinho da pesquisa para o que acontece de verdade na urna. É que nós não conversamos, mas nos meus levantamentos você nunca saiu dessa posição. De segundo? De segundo. Sério mesmo? Sério. Dentro do PPS você sempre era o primeiro, né? E assim como o Heraldo, havia uma dúvida só se o Estanziola chegaria e chegaria se tivesse feito em torno de 1.100 votos, que havia uma expectativa, né? Mas essa posição não teve. Inclusive, esses dias alguém estava, acho que é para o Cid do Boca Santé que eu mostrei, né? Que estava lá o Jorge, o Toninho Machado, a Elvira, todo esse pessoal fazia parte dos nossos... Qual a amostragem dela de pessoas? 4.000. 4.000 pessoas? Ah, na próxima eleição quero conversar mais contigo. Não, porque eleição de vereador você não tem como planilhar com 600 indicações, né? É verdade, não, mas com 4.000 é um número muito alto, o pessoal faz com 400, 600, quando faz com 2.000 pessoas é uma raridade, se fez com 4.000 realmente a precisão é bem maior. É, você tem que ter um espectro, né? Porque não tem como fazer campanha na cega, né? Aí você fica com essa discussão depois, né? Eu não paguei a pesquisa, eu ficava ouvindo dentro do partido, as de fora, mas a minha não tinha... Fazia de caixinha de sapato com cabo eleitoral, mas com poucas pessoas, né? Até porque, não sei se é o caso do teu programa, mas nós temos 64.000 eleitores. Você, para ser eleger e ter uma posição, você tem que almejar 2.000 votos sempre. Você não faz conta de legenda, né? Você fez 2.000 votos, você vai ser vereador, né? Fez menos que isso, aí é legenda, voto de legenda, voto da coligação, várias coisas. Mas, então, eu sempre tive essa prospecção. São 64.000 eleitores, então eu preciso desse nicho de 2.000 votos. Então, você pode, em tese, esquecer 63.000. É 62.400, né? Então, você trabalha em cima de 2.000. Essa que é a grande dificuldade da eleição de vereadores, que ninguém acredita. A proposta de vereador, o voto de vereador, ele está muito mais próximo de uma empatia pessoal do que uma capacidade técnica de exercício do cargo. É uma atividade, dentro da estrutura administrativa, muito distorcida no campo real, né? Sim, concordo. E é isso que a gente tem que tentar consertar. Prova disso é o Tiririca. A empatia dele com o público gerou votos, não em cima da capacidade, às vezes um voto de protesto, mas que, de certa forma, cativava o povo. A gente observa que, muitas vezes, tenta-se fazer o mesmo, tentar levar o voto de protesto, mas não tem a mesma força. Porque não é só a causa, mas a forma como ele carrega isso. Mas o Tiririca é mais um palhaço no horário eleitoral, né? Porque se você pegar tanto nos nossos aqui, como da nossa região, desde o cara chutando lá, até fazendo rima com o nome, ou fazendo rima com o que vai fazer, tentando ser agradável. Eu acho que essa eleição deu uma demonstração para muita gente, principalmente os líderes partidários, os coordenadores partidários. não só a questão da inovação, mas a proposta de pulso. O que eu tinha muito nas pesquisas qualitativas é que o eleitor, ele estava rindo, ele estava rindo muito do que ele via na televisão, do que ele ouvia no rádio. As reuniões nas casas, eu fazia muita prospecção de saber o que as pessoas estavam ouvindo nas reuniões e estavam conversando. Então, elas satirizavam mesmo. A pessoa veio aqui, fez uma reunião com nós, foi agradável, contou piada, uma pessoa extremamente simpática, mas para ser vereador ele não vai servir. Ele acha que a gente é bobo, ele acha que a gente não sabe. Quem sabe do assunto, quem não sabe. E isso, os líderes políticos estão muito aquém, estão muito fora. Tem muita gente achando que eleição ainda é uma questão de ser oposição, ou ser muita situação. E a população, ela evoluiu socialmente falando, em termos de socialização política, não só a Campo Morão, o país inteiro demonstrou. A prova disso é que 50% dos prefeitos em reeleição perderam as eleições. Bacana, é um dado interessante e se a gente analisar eleições passadas, a tendência de reeleição era muito maior. A gente não tem o dado, mas dá para assegurar que a maioria se reelegia na eleição passada. Sim, mas todo mundo diz o seguinte, ah, eu não posso ir contra a máquina. A prova é que 50% não houve máquina. Então é possível. Não, não há mais uma questão de máquina, sabe? Eu vi muita gente falando, ah, vai comprar o voto. Eu vi muita gente, ah, você quer comprar? Beleza, dá aqui, só que meu voto eu já sei de quem que é. Então, as pessoas falavam, ah, você vai comprar o voto. Não tem problema, me traga o recibo. Concorda? Eu concordo. É uma questão de você se iludir, achar que vai de... Ah, eu vou fazer 800 votos, com base no quê? Existe uma coisa que você percebeu, que foi candidato, o eleitor é extremamente educado. O eleitor é muito mais educado que o próprio candidato. Porque o candidato, na ânsia de pedir voto, ele acaba falando mal de outro candidato. Enquanto que o eleitor sempre diz que votará em todos. Não, pode contar comigo. Ou que vai estudar a situação, analisar melhor. Ele é extremamente educado, ele é extremamente empático, ele é muito sincero em dizer, vou pensar. Ele não diz, vou votar, vou pensar, vou estudar, concordo com você, discordo. Então, eu acho isso assim, e o candidato não consegue ter a percepção de quem está sendo educado, está pedindo algo mais para decidir o voto, e esse algo mais não é material, algo mais de conteúdo, de conhecimento. Isso vai fazer com que, nas próximas eleições, eu acho que esse paradigma de vereador, junto com o candidato a prefeito, deve sofrer uma alteração. E, segundo, os partidos vão rever essa história de lançar vereadores à torta e à direita. O máximo que uma coligação sustenta, junto com o prefeito, é uma coligação só. Não sustenta três, quatro coligações. O custo é elevado, não tem retorno, e você não gera administração. A prova é que o PR da Regina, o vereador mais votado foi a Legenda, 1.587 votos. O número do prefeito digitado errado, vota mais para o prefeito. Essa é uma realidade ainda. Nós nos procuramos em pedir voto, e nós nos procuramos que ainda tinha que ensinar o eleitor a votar na urna. É verdade. E é uma discussão cumprida, principalmente essa questão de legenda, a gente analisar a formação das coligações também, é uma outra discussão interessante. Mas, num outro momento, a gente conversa melhor sobre isso. Eu gostaria que você descrevesse para nós algumas fotos que selecionamos, e que você pudesse mostrar para os nossos telespectadores em que momento ocorreu. Isso é em Cancun, em janeiro desse ano. Ano novo, nós passamos em Miami. Isso é Miami, indo para a janta. Ali é minha filha... Traduzi quem está ali, não é? Minha filha Bruna, à esquerda, Marisa, minha esposa, eu, Natália, minha filha mais velha, e Guilherme, o namorado dela. Isso é dentro de uma boate. Também... Ah, isso é o casamento do Hugo Pena com a Manuela Diniz do Pão de Açúcar em Itu. Esse é aniversário da minha filha Natália, que está à direita ali. Nós estamos em cima de uma mesa, das cadeiras da mesa, cantando parabéns para ela. Esse é um lugar chamado Mr. Frog, um bar que fica em Cancun. Também é essa mesma viagem, saindo do hotel em Cancun. Marisa e eu. Essa é uma visita, esse é o começo da campanha, Pedro. Antes, quando eu vou fazer a campanha, do lado esquerdo, do meu lado direito, esquerdo no vídeo, o professor José Vicente, e do lado direito, o professor Wilson Matos, proprietário do Sesumar. O professor Vicente, que é o idealizador e foi todo o estatístico do Wilson para a evolução da Sesumar, é o meu parceiro de pesquisa, de marketing, de evolução. Isso daí, no começo da campanha, eu passei uma tarde com o Wilson, no Sesumar, e com o professor Vicente junto. Isso daí aconteceu, não me lembro exatamente, mas provavelmente em abril ou maio, é a formatação da minha campanha, a fase final. Então, toda a minha campanha é feita com essa estruturação, com esse pessoal de marketing, e o professor Vicente que faz toda a análise de marketing. É um excelente companheiro. No caso do Wilson, o professor Wilson, eu tenho um grande respeito por ele, pela forma acadêmica como ele montou o Sesumar. Como reflexos do marco, os cursos à distância. Marias e eu indo para um casamento, não lembro de quem. Aí sou eu, do meio é meu cunhado Ricardo, ele é paraguaio. Ao fundo é minha irmã Glaucia. Nós estamos em um evento de família, lá no Paraguai mesmo, onde ele reside, Cidade Leste. Ele é comerciante, a família dele era de Salto Guairá, aqui depois, há uns 20 anos, ele reside em Cidade Leste. Meu irmão está no Paraguai também, ali pertinho da Cidade Leste, em Cedrales. Cedrales? É, bem ao lado, bem próximo. Já dá 15, 20 quilômetros, encostado. Isso é Dubai. Eu estou iniciando, eu vou fazer uma travessia de barco. Eu estive na China, em abril, se não me engano, e a escala minha era em Dubai, então eu aproveitei para conhecer um pouco da cidade. Esse é o comitê de campanha desse ano, ficou lá no Tancredo. Esse é meu pai, Alfredo Bernardo. Meu pai faleceu em 92, era cartorário, como eu expliquei agora há pouco, e eu substituí ele no cartório, né? E o motivo por que eu substituí é o que veio 10 anos depois, 12 anos depois, a levá-lo à morte. Aí, eu e o Marcos Kunzler, a foto era anterior, eu estava entrando nesse barquinho. Apesar de toda a riqueza de Dubai, a ligação entre a Cidade Nova e a Cidade Velha é por um canal, e esse canal é feito com esse tipo de transporte até hoje. Marcos e eu fomos para a China, e a gente estava nessa parada. Opa, voltamos. Doutor, a gente finalizando essa entrevista, quais as perspectivas da sua atuação como vereador nos próximos anos, e quais são os seus planejamentos como advogado, como vereador, quais são os seus planos para os próximos anos? Pedro, em relação ao mandato de vereador, sempre dá um frio na barriga. As pessoas falam, ah, você é seguro, você é firme. Eu sei o que quero fazer, sei o que gostaria de fazer, só que não é uma vontade individual. Nós somos 13 pessoas naquela casa pensando num bem comum. Eu tenho muito medo, eu tenho muito medo mesmo, que projetos pessoais, ah, eu gostaria de ser deputado, eu não estou falando de mim, alguém gostaria de ser deputado, gostaria de ser prefeito, presidente da Câmara, ter uma melhor visibilidade política, faça com que ele comece a votar politicamente correto. E o politicamente correto, na gestão pública, ele não é muito bom no primeiro momento. Você veja, nós vamos ter, sobre as nossas costas, a revisão do plano diretor que está sendo votado em Afogadilho. Tem interesse econômico atrás desse plano diretor. Tem interesse econômico atrás de um simples perímetro urbano, que era uma coisa natural, vira um jogo de interesse político. No Afogadilho, estão fazendo licitação de transporte coletivo urbano, sem o estudo de necessidade de reconstituição dos itinerários, horários e postos. Qualidade dos ônibus, tipo de frota e valor da tarifa. Se o transporte vai ser só dentro do perímetro urbano, vai interligar as comunidades como Alto Alegre, São Benedito, Piquiri e Vaí. Estão iniciando o processo de funerárias, que é um trabalho extremamente importante, houve uma evolução muito grande, o serviço é muito bem prestado, mas para 20 anos. Estão fazendo todo o sistema de iluminação pública, iniciando nessa gestão, passando os próximos quatro anos inteiros e entrando na outra. Então, tudo isso vai nos colocar a revisar, a recompor e a revisar. E dar à população essa contrapartida direta. Então, isso é chato. Isso não é gostoso. Auditar não é uma tarefa fácil. Então, como que nós vamos fazer isso, sem dizer que queremos comandar a administração da Regina? Eu só digo o seguinte, você foi eleito, eu fui eleito, nós somos responsáveis pelo planejamento, pelo estudo de metas e pela fiscalização de que aquilo que nós planejamos e estudamos, a prefeita vai ter que cumprir. Então, a prefeita não dá ideia para nós. Nós damos ideia para a prefeita e ela executa, porque nós representamos a vontade de consenso. Agora, se lá na Câmara começarem a ser muito submisso, defender projetos individuais, começar a querer fazer aquela política muito varejista, aí vai fazer com que o mandato que eu esperava ser de construção, de evolução e recuperação, se torne mais aquela briga interna de está roubando, está desviando, não está aplicando direito. Espero isso não conseguir. Quanto à carreira política, a minha advocacia sempre foi de gestão pública. Eu faço o inverso do futebol. Alguém joga a bola e vira técnico. E eu, de técnico, fui para dentro do campo. Eu inverti a posição. Por quê? Para que eu não fique dizendo regras, constituindo as leis, sem saber as arguras e as necessidades do exercício do mandato. Achar que fazer mandato de vereador é fácil, só para quem não tem responsabilidade. Só para quem não tem um escritório de 30 anos de formato, para ter que corresponder para a sua comunidade. Eu estou um pouco mais além de você. Estou com 51, você parece louco que está com 30, se não me engano. Exato. Então, as nossas diferenças de idade, o que você está construindo profissionalmente, com 51 você vai querer estar consolidado junto com a tua esposa e família. Você não vai querer jogar e lamear o teu histórico profissional, que isso eu te garanto, se há algo que você leva, é apenas a tua capacidade profissional. Os bens materiais são fugíveis. Todos eles podem ser depreciados. Agora, se depreciar o teu caráter, para isso não tem SW40 que resolve. O caráter não se reconstitui. A corrosão de atitude de caráter, eu ainda não vi corrigir. Nunca vi pessoa mau caráter com 14 anos, ter caráter com 30. Ele só aprimora a técnica. Ele normalmente, nós somos produtos do que fomos criados. Eu nunca vi assim. Tinha esses casos, que foi para a prisão, encontrei Deus, saí do vício, encontrei Deus. Ótimo, é uma boa recuperação. Não deixa de ser uma boa escola, uma boa escora também, para que você tenha essa recuperação. Mas, politicamente, eu não pretendo ser candidato a prefeito, não pretendo ser candidato a deputado. Pretendo ser vereador, no dia a dia, contribuindo com todos que estão lá, somar, ser ajudado, principalmente, nas minhas imperfeições, naquilo que eu tiver agindo de forma errada. Eu sempre fui muito chamado de arrogante e prepotente. É porque eu falo. E se tem um jeito de fazer, às vezes, criar inimizade, é emitir opiniões. Mas, se eu emitir opinião, a gente não roda, a gente não gira. Então, a minha intenção seria essa. Ok. A perspectiva, então, o planejamento é de muito trabalho. Seja de forma construtivista, ou seja de forma fiscalizadora, ou auditorando. Olha, quando eu vi os nomes que foram eleitos, lógico que você tem a curiosidade de ver currículo, ver histórico, mas eu acho que você deve ter tido a mesma perspectiva. Eu tenho um defeito pessoal, eu não sei preconceber. Eu nunca consigo preconceber. Falaram isso do Pedro, eu não consigo fazer essa análise enquanto eu não conversar e não conviver com ele. Entendeu? Por quê? Porque, ao longo da minha vida, eu sempre fui muito preconcebido, ou preconceituado, sem que conversassem comigo e soubessem efetivamente o que eu estou falando. Isso fez com que, ao longo do tempo, eu também aguardasse. Então, essa câmara que eu vi no papel, ela me parece um bom espelho da nossa comunidade. A questão é como nós vamos conseguir juntar as nossas desigualdades, nós vamos conseguir nos irmanar, como se fôssemos em polos positivos e polos negativos, juntar, fundir e fazer disso um grande dínamo de geração de boas ideias. Eu acho que é aí que você, eu e os outros 11 lá, vamos ter que nos despir em alguns momentos, de alguns conceitos, algumas definições de princípio de vida, para chegar a esse senso comum. A vontade de conciliar, ela é grande, mas ela não é maior do que a necessidade de defender o ideal. conciliar sempre é a minha meta, mas isso não significa que eu não consiga ter as mesmas forças, ou maior ainda, para defender uma opinião que eu entendo correta. Não tenho problema nenhum em ser Don Quixote. Não tenho nenhum problema. Já fiz um mandato desse jeito, tendo que votar sozinho, contra nove, mas, mesmo o voto vencido, nunca tive que baixar a cabeça. E quatro anos depois, puse a dizer quem estava certo e quem estava errado. Espero que isso não aconteça de novo. Espero que todo mundo, espero não acontecer, a coisa que mais me judiou lá, Pedro, era o seguinte, antes da votação, ou depois da votação, um colega, um vereador, chegava e dizia assim, eu sei que você está certo, mas se eu votar assim, eu perco o voto. Essa foi a frase que mais me rebentou nos meus quatro anos como vereador. Espero não ouvir isso mais. Ok. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O programa está à sua disposição. Estamos encerrando, pelo tempo que se passou, e a gente tem assunto aí para conversar mais uma tarde inteira. Em todo caso, foi uma satisfação e quero dizer que estou à sua disposição também quando o senhor precisar. Olha, eu agradeço, Pedro, professor Pedro, não sei exatamente como você prefere, mas eu me incomodo com o doutor, mas esse pessoal lá, aceita porque você fez por merecer, então acho que você também, como professor, está fazendo por merecer. E é uma satisfação grande, nessa tarde de sábado, poder estar conversando com o teu telespectador, poder trocar ideias. gosto muito de trocar ideias, porque eu sempre aprendo, aprendi com você, que o caminho da política não precisa necessariamente ser do conchavo. Teve duas pessoas que conversaram comigo, mais uma em especial, o professor Pochapsky, que me explicou por que estava pedindo o voto para você, e não sei se você sabe, mas o vereador mais votado do PPS sempre foi o professor Pochapsky. E eu dizia que na sequência você seria automaticamente. O único que tem voto, porque fez por merecer os votos, dentro daquele partido, foi o professor Pochapsky. Não estou desmerecendo os outros, só estou dizendo que ele, pela forma de ser, a forma como constituiu a vida dele, a trajetória política dele. Então, quando o professor disse que estava pedindo o voto para você, e eu falei, mas eu não vou receber nada de você, Pochapsky, se alguém só encontrar o voto teu, eu não vou tirar. E o voto dado a você, eu vou sempre respeitar. Então, eu também queria, no final, te parabenizar muito pela campanha que você fez, a forma como você a conduziu. Aprendi a respeitar você politicamente durante o processo eleitoral já, porque você tinha uma estruturação de campanha muito digna de um candidato. Você sempre procurou respeitar o eleitor. E isso me chamou muito a atenção. Não só você, mas houveram vários outros. E eu tentei fazer uma campanha também que não magoasse ninguém, que não esfoliasse ninguém. Consegui um pouquinho. Teve uns dois ou três discursos que eu acabei malhando, além do necessário. Mas obrigado, e espero sempre poder contribuir com você. E espero que você possa me ajudar também no mandato. Ok, muito obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos. E fiquem com Deus.